Câmbio é cupom, começando mais um reality show da motoboy, daquele modelão Treguinha lá pra Itu agora, porra bucha, cê tá doido E é o seguinte, tá mó tempão de chuva pra lá, doido Nossa, já liguei meu cunhado que mora lá, viu? Tá chovendo aí? Não, pode vir, não tá chovendo não Ai cara, ainda bem que não tá chovendo ainda, mas o tempo tá fechadão pra aqueles lados lá, hein Então, marcha na boneca, vamos rapidão fazer essa entrega, lá no mercado Carrefour Só que eu acho que a pessoa não trabalha lá, ela vai tá lá no estacionamento do supermercado de 5 horas Hora, falta 9 minutos ainda, nossa, ela tava chegando lá e tem que ficar esperando ainda Com esse tempo de chuva, cê tá doido, e a poca não é boa, de verdade, hein Cura bucha, né amigão, mas vamos que vamos, daquele modelo Deus abençoe a minha trampo de hoje, olha, cuidado com a corcinha Cuidado, olha que o motor vai estar vendo como Boladão, daquele modelo, que fala Cê tá doido Nossa, tô sem capa aqui na bolsa, mano Mas acho que não vai chover não Eu acho, né, tomara Se chover, tô fudido Aí a poca não é boa, de verdade Marcha na boneca Montinha tá como? Na reserva Daqui a pouco na volta, acho que é na volta, vou passar no posto pra ser Tem um chão do lado do Carrefour lá Então vamos que vamos, daquele modelão Marcha na boneca, doidão Entreguinhas de KM que fala, né Então vamos que vamos Hoje tá fracão as entregas, ok, 5 horas da tarde vai dar já Não fiz nem 10 entregas ainda, mano Isso que é foda Aí a poca não é boa, de verdade Só por Deus, amigão Bem que essa entrega de Tuna é tão longe assim Mas é longe Você pega aqui, ó Vai, mete e marcha Chega na principal, mete e marcha É mais ou menos no meio do quarteirão lá Só que já é em tu já, né, cachorro Já não é mais alto Bora que bora Taca uma pra baixo Montinha tá muito devagar Vou levar na oficina a montinha, mano Ela tá dando umas falhadas, deve ser combustível ruim, certeza Eu vou ter pra assistir em algum lugar Que a gasolina não tava boa, não tava legal Ó, o tempão tá fechado, mas lá pro fundo, tá ligado? Pra onde eu vou aqui tá suave Oi, caralho Cuidado, louco Cuidado, que aqui os caras reduz, mano Tinha radar aqui, olha, tiraram Aqui vai, cachorro da mangue Vamos na bota do cara da coca ali, ó Vamos passar, é a bilhão, daqui é o modelo É pau na coca E marcha na boneca, baixou Tesouro da favela Cachorro do mangue Kiko do Pantanal Essa daí é do Jé Só por Deus, hein Tá chegando o rolê do dia de kart Dia do rolê de kart, hein Mudaram para dia 4, mano Só porque o Jé passou vergonha Ficou em 8 e os caras mudaram pro dia 4 Era pra ir lá pro dia 15, mais ou menos, tá ligado? Aí como tu cruzou no Jé O Jé ficou acelerando os caras pra marcar pra antes Bicho, essa é uma fã do fio Ligeiro ele Falando nisso, ele vai lá em casa hoje Pra não editar o vídeo, pra ele lançar no canal lá Ele tomando um couro no kart Os caras é mal, hein Cê tá doido Reduzidinha Vamos que vamos, né, cachorro Daquele modelo Que é logo ali na frente Só que eu vou ter que meter um gato pra ir lá, hein Ah, vou meter o louco Será que dá pra meter o louco aqui? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, ó Uau, uau, uau Só um zoom ali, doido E eu vou meter o louco na frente dos rodoviários ainda Ai, pai, para Cê tá doido Furou bucha, hein Quase que os caras que pegam no pulo Ah, mas não vou até no final da avenida não Cê tá doido Será que dá pra não ir meter o louco aqui? Ah, não vai meter o louco então Se pegar dá ruim, hein, cachorro Falou, falou Tamo chegando na entreguinha já, mano Aqui no mercado Só que a mulher vai tá num estacionamento Perto da farmácia Aí é bucha Cê tá ligado, né, cachorro Quando é entreguinha assim Cê tá doido Ultimamente só tô pegando bucha pra fazer Então, é aqui, mano Tem que ver onde que é a farmácia agora Ah, a farmácia já é logo aqui também Pra achar a mulher aqui agora, hein Ai, cara, eu vou parar Vou, mas é fácil eu ligar pra ela Parar aqui onde calibra esse pneu Vou aproveitar e depois vou dar uma calibrada Se ela não tiver aqui ainda Cadê? Deixa eu achar aqui o telefone dela Amém? e nem tocar o telefone tá tocando fodeu o alô assim que o telefone que merda hein mano e ver se o número tá certo oi é o motoboy do piloto que eu tô chegando aí tá bom você tá chegando tá chegando aí tá tá bom então tchau e é rapaziada falei que era bucha tome canseiro agora esperar amanhã chegar agora né fazer o que tá aí quanto isso eu vou dar uma calibrada no pneu não tá com quatro furos mano e deixar no 35 mesmo essa porra e lá tá engatado cara aí E aí E aí E aí Mãe, acabou de chegar, rapaziada, já até fiz a entrega, já esqueci de filmar pra vocês, só por Deus, cara, aí a boca não é boa, cê tá doido, bora que bora então, né, destino, Salto City Ih, pior que tem que abastecer a monta ainda, hein, vou aproveitar e já vou abastecer aqui mesmo Coloca vintão pra nós, aditivada mesmo E a suvinha, vem ou não vem? Ah, acho que não vem não, viu? Só o calor mesmo, né? Só ameaçou Se vim eu tô fudido, tô sem capa Mas acho que não vem mais não Vem nada Só ameaçou, só Falou, valeu, bota o trampo aí Bora que bora, né, cachorro? Voltar pra Salto City Daquele modelão que fala, cê tá doido Vamos enrolar o cabo, né, mano? Saiu a entreguinha lá no piloto já, já mandou mensagem aqui pra mim que tinha entreguinha Então vamos que vamos, daquele modelão, cê tá doido Baixando a boneca, cachorro do mohangue Tesouro da favela Quando a entreguinha é assim, rapaziada Que é em mercado, empresa Esses lugares assim, ó Sempre o motoboy vai tomar uma cancerinha Isso que é foda Rapaziada aí, que faz a coleta de lixo O trampo dos caras é foda, hein, mano? Máximo respeito pros caras aí, ó Debaixo de chuva, sol, frio É que nem motoboy, fih Só sofre Bagulho louco O trampo não é reconhecido, né, mano? Isso que é mais foda Vamos que vamos Destino Salto São Paulo Daquele modelão, doidão Vamos ver se dá pra dar um top speed ali na frente Vamos ver se cola um 143 Que é o máximo que eu dei com ela E ela fica cortando, mano Isso que é foda Quando a remapear é que dá 150 brincando Isso é louco, remapear uma motinha Motinha pra trabalhar, né? Pra postar racha Vamos que vamos, cachorro Naquele modelo Tamo batendo quase 18 mil inscritos, hein, rapaziada Vamos bater 20 mil até junho Será que é pedir muito? Se você não for inscrito, ajuda a nós aí, ó Se inscreve no canal Daquela fortalecida Custa nada Clicar no botãozinho de inscreva-se aí E agora? Sai um top speed, será? Será que dá um 140? Ah, tem uma subidinha, mano Mas ali pra frente tem uma descidinha monstra Dá pra dar um 140 140, 142 Ó, na subidinha já tá 130 e pouco Imagina uma descida Ai, caralho O bagulho é louco, meu parça Isso aqui é uma leve descidinha Se não tiver carro na frente, tá bom Sempre tem um roda-presa na frente Isso que é foda Uai, caralho, 141 Uai, uai Cuidado, louco Ah, mano, não deu Tinha uns roda-presa na frente Isso que é foda Ah, vamos mais devagar, né? Não precisa correr tanto assim também Não fica abusando, não Tem um fim pra criar agora, rapaziada Tem que ser mais consciente no... No trampo Nunca haja na emoção Na loucura A sua... Ai, 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 ai Quase bateu na traseira do golzinho Sua emoção pode ser a tristeza pra sua família Lembre disso, cara Isso que é foda É triste pra quem fica, né, mano Não pra quem vai Então Não ser mais consciente aí, rapaziada Molecadinha que tá tirando carta agora Aí, ó Quem não pegar uma motinha Não seja um emocionado Não fique dando fuga da polícia Não tá fazendo essas besteiras, não, cara Isso aí é só atrás do lado, tá ligado? Tempo tá gostosinho pra trabalhar Tá tempo de chuva Só que não tá chovendo Então tá nublado Aí não tá aquele calorzão Aí que é bom É isso aí, rapaziada Já cheguei em salto aqui Vou até encerrando esse vídeo por aqui Vai deixando aquele likezão Pra fortalecer o canal É nóis Falou, falou, falou Fui